Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo vou mostrar para você como é que você salva um PDF com senha. Muitas vezes a gente baixa os arquivos PDF e ele vem com senha. E para você proteger também os seus arquivos PDF, você pode estar aí acrescentando uma senha. Nesse momento eu não vou ensinar como pegar um PDF e colocar senha nele, um PDF já existente. Eu vou fazer com que você crie um arquivo e quando você for salvar esse arquivo, você colocar a senha nesse seu arquivo. Tá certo? E só quem vai poder abrir é quem tiver a senha. Então antes disso, se você puder se inscrever aí no meu canal, pode se inscrever. Tem muitos vídeos aqui que podem estar ajudando você, beleza? E muito obrigado aí a todos os inscritos e as pessoas que deixam aí seu like, seus comentários, certo? Eu tenho aqui um programa chamado Microsoft Word. Inclusive eu tenho um curso do Microsoft Word aí no canal. E para eu salvar aqui esse documento, a gente tem vários documentos, pode criar vários documentos com esse Microsoft Word. E se você quiser compartilhar aí algum documento do Word em PDF e colocar uma senha, quem conseguir abrir é só o destinatário, você pode vir aqui em arquivo, salvar como, e você vem aqui, tipo do documento, você escolhe PDF. Depois que você escolheu, você vem aqui em opções. Chegando aqui em opções, você pode marcar aqui, essa opção aqui de PDF, você marca aqui, criptografar o documento com uma senha. Quando você marcar aqui e você der um ok, vai aparecer aqui uma página e você pode botar aí uma senha. Eu vou colocar aqui a senha, Diego Mendes. Depois você repete a senha embaixo, Diego Mendes. Você cria aí qualquer senha, tá certo? Dá um ok. E aqui você escolhe onde você vai salvar o seu PDF. Escolhe o local e aperta aqui em salvar. Ele vai salvar em um PDF. Observa que ele já está pedindo aqui uma palavra passe, ó. Para abrir o seu PDF, tá? É necessário a palavra passe. Esse documento está protegido por palavra passe, que é a senha. Introduza a palavra passe. Quando eu digitar aqui, ó, Diego Mendes e apertar aqui em enviar, eu vou conseguir abrir aí o meu documento. Beleza? Caso eu digite a senha errada, ó, vou botar outro nome aqui, vamos dizer canal e apertar. Ele vai dizer aqui, ó, palavra passe incorreta. Beleza? Então, aqui é uma forma de salvar aí no Microsoft Word em PDF com senha. E agora vamos mostrar aqui num programa CorelDRAW. Inclusive, também temos cursos gratuitos aí do CorelDRAW aí no nosso canal. Certo? É só você procurar aqui as playlists e você vai encontrar aí, aqui, ó, curso de CorelDRAW, curso do Microsoft Word. Aqui no CorelDRAW é um pouco diferente. Você está aqui com o seu documento, você aperta aqui, ó, em PDF, publicar em PDF. Quando chegar aqui, você escolhe a opção PDF e aperta aqui em configurações. Indo em configurações, você vem nessa aba aqui em cima de segurança. Chegando aqui, você aperta aqui, ó, senha aberta e você digita aí a senha, tá certo? Diego Mendes, Diego Mendes. Depois você aperta em OK para salvar. Você escolhe o local. Eu vou botar aqui, ó, roteiro, vídeo 1. Vou salvar. Depois que salvar, é só ir lá no documento e fazer o teste. Ó, já está pedindo aí, ó, a senha. Vou botar aqui Diego Mendes. Observa aí que conseguimos aí abrir o nosso documento e conseguimos aí criar um documento com senha. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos aí. Muito obrigado, valeu, abraços e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.